Música Dana White já disse publicamente uma dezena de vezes que o retorno do reality show The Ultimate Fighter descontinuado em novembro de 2018 é iminente O presidente chegou a dizer que se não houvesse interesse por parte da ESPN faria do mesmo jeito pra plataforma de streaming do próprio UFC, o Fight Pass Mexeriam na desgastada fórmula, claro, pra gerar mais entretenimento mas a principal função continua sendo revelar talentos dentro daquela panela de pressão Não se esqueçam que de lá sairão Camaro Usman, Tony Ferguson, TJ de Lachó, Robert Whitaker, Nate Diaz, Rosina Marrunas um grupo de muito valor pra empresa Mês passado ocorreu o boato de que Kobe Covington seria um dos treinadores Claro, drama garantido em busca do resgate da audiência Mas Joe Rogan disse em uma das últimas edições do seu podcast que os capitães serão Israel Adesanya e Paulo Borrachinha campeão e desafiante número um dos médios Algumas pessoas disseram que ele provavelmente estava chapado e pode ter batido com a língua nos dentes porque não houve qualquer confirmação oficial na sequência Mas meu amigo Joe Rogan, comentarista e repórter do UFC há quase 20 anos amigo pessoal do Dana White e um dos comunicadores mais influentes do planeta que vendeu seu podcast pro Spotify por 100 milhões de dólares não tem informações privilegiadas, não sei quem teria E essa informação faz todo sentido, ela acaba explicando porque o Adesanya é um cara tão ativo e o Borrachinha que já tá recuperado há meses da lesão no bíceps ainda não tem uma data pra disputar o cinturão A princípio confesso que não curti muito a solução porque até eles produzirem o show, começarem a gravar, editarem tudo, lançar no ar e etc dois caras prontos para o combate em junho vão se encontrar lá pro final do ano Mas por outro lado, é bom que essa categoria que precisa dar uma andada respira, né? O Jared Canoni já vai estar de volta, a gente vai saber os resultados de Romero vs Hall Whittaker vs Thiel, Gastelum vs Hermanson e Shabazzin vs Bronson Pensando na porção entretenimento da coisa, a escolha é ótima São dois jovens invictos, confiantes, carismáticos e que jogam bem o jogo do trash talk, da provocação O que pode acontecer é, em alguns momentos específicos, o brasileiro se encontrar em desvantagem por causa da barreira do idioma Ele há algum tempo vem fazendo aulas de inglês, já consegue entender o que é dito e se fazer entendido, né? Já consegue dar entrevistas sem a presença do tradutor Mas ele claramente ainda tá aprendendo, não é fluente Vai encontrar dificuldades pra manter diálogos mais longos, puxar referências, produzir conteúdo em inglês E lá eles não vão pra sair na mão, os embates serão verbais E a Adesanya, criado na Nova Zelândia, com o inglês como língua primária, pode acabar deitando O campeão é esperto e tem raciocínio rápido Borrachinha também pode ter dificuldades pra palestrar para os atletas, né? Passar as suas opiniões E tem também a questão da equipe, né? Dos atletas Se for um time de gringos, o Borrachinha pode ter dificuldades pra palestrar, pra passar suas ideias Vai depender também dos treinadores auxiliares Ele vai trazer todo mundo do Brasil? Será que o pessoal fala inglês bem? Em casos como esses, o UFC costuma indicar pelo menos um treinador americano pra ajudar Lembro que no TUF 13, que era time cigano contra time Lesnar Indicaram pro brasileiro o ex-lutador Lil Polley como treinador de wrestling Os caras não se entenderam bem, cigano não curtiu os métodos E o americano acabou sendo retirado do programa Enfim, tirando alguns poréns, a escolha dos treinadores é boa sim Talvez o que o UFC tinha de melhor no momento E a julgar pela personalidade dominante de ambos, vai sair faísca nos bastidores Sem ter que conviver no mesmo ambiente, os caras praticamente se atacam toda semana pelas redes sociais Lembrem-se também que Borrachinha é veterano de reality show No TUF Brasil 3, ele talvez tenha sido a figura mais polêmica e polarizante da casa Com aquele jeito interessante de não ligar muito pra opinião dos outros E como sempre pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista O que vocês acharam sobre essa seleção para o próximo The Ultimate Fighter Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Sigam também o Instagram do Sexto Round, o link é o segundo aqui na descrição Então as coisas mais curtinhas do dia a dia estão todas lá Também respondo perguntas nos stories e tudo mais Obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima Obrigado por assistir